Música Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui com o repórter maluco, o repórter doidão que só aparecia pra fazer de vídeo ainda no vídeo e botar a galera pra se beijar Gente, meu coração tá batendo de uma forma que eu não tô conseguindo explicar, tá ligado? Eu tô ficando velho no corpo, eu sou um velho no corpo, não, o corpo também tá de velho Vamos lá, né? Tá convivendo com os caras aqui, Fortaleza é reggae assim, ó Chama, chama Mister Sum, tá ligado? Tá devendo, é? Tá todo assustado Olha pro olho dele, tá quantos anos sem dormir? Assim, que dia é hoje? Que dia do ano? Dos mil e quantos? Vai embora, vai que eu vi que você não tá receptiva, nem suceptiva pra conversa de duas pessoas normais, você tá um pouco alterado de algo que nem eu explicar a minha NASA Vai lá pra ali, tá todo mundo ali? Você não engana ninguém, viu? Todo mundo sabe que você é saídinha Eu não, eu sei Eu fico na minha, agora eu não ato isso não, velho Eu vou lavar minha panela, senão eu vou fazer ideia, tá ligado? Beleza, fala Como é que ela bebe água é? Essa sua forma de beber água aí indica algo? Indica que eu tô com sede Ui! Ronyel 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 Ó, ela correu Sinto que está rolando uma aproximação entre os dois, eu sou cabuleta da casa Mas eu sinto a aproximação desses dois aqui Ela vai pra Evidia, ela vai pra Evidia Eu gosto de bondismo Essas suas olheiras aí É o que me atrai, essas olheiras Você tem noção do que você tá sendo agora, nesse momento, né? Calaria É, né? Chave, gaveta, elevador Comigo é assim, bora Hein? Peguei outro ponto Chave, gaveta, elevador 3 segundos Chave, gaveta, o quê? O elevador O elevador Elevador é pra se ligar logo, mais ideia Eu também vou nem falar com o Tico, que essa aqui é doida Ali Fica aí, rapaziada Vocês vão ser divididos em grupos, entendeu? Vocês vão ter alguns privilégios Seu grupo vem ser outro grupo, semanalmente Os clientes a gente vai explicando ao longo do período Eu espero que a equipe Pessoa assim Cara, tá bom, deixa eu falar Espero que outra equipe saia da área de lazer aqui Que das duas às seis da tarde Eu quero que a piscina fique com a minha equipe, tá ligado? Quero que mais... Isso, Ronyel Eu quero alfinetado, entendeu? Falou quase E a gente pode ficar muito padrão na piscina também E acordando a galera nos horários Sem necessidade Davi, Davi Pode acordar a galera que horas? Não, não A galera pode acordar que horas? Vai dar em mim, hein? Vai dar em mim, hein? A partir das doze Todo santo Se quiser ouvir música triste também Bota um fone de ouvido Porque todo mundo alegre Opa Aqui o clima tá quente, rapaziada Se vocês querem mais vídeos assim, entendeu? Estilo reality do real mesmo Mostrando o que tá acontecendo de verdade Deixa o like e comenta Ai, toma no teu caneco Eu vou dividir estrategicamente Igual o Pinto Bliger, entendeu? Eu vou dividir por afinidade Vou colocar quem mais se odeia no mesmo time Pô, mano, ninguém se odeia aqui Claro, o meu dedo O Ronyel, ele é líder de um time E o cabisbaixo, líder de outro Pronto, então só vou incrementar, entendeu? Eu posso pedir pra que os dois líderes me acompanhem agora Pra gente tá realizando Quanto é o arroba Eu tenho arroba de graça Vai tomar aqui, ó É belo, né? A hora do confessionário Ih, tu vai pra onde, hein, pô? Eu vou mijar Ele já vai perder já, ó É mesmo, né? É É? Uau! Como ele é assustado, hein? Opa Opa, já vai Já vai Já vai Vai ficar brincando Opa, vai de novo Vai de novo Não, não, só fora Vou pegar o celular Não, não, não Cara, dá a mão, cara, vai atrás, é, né? Bola, reunião Opa Viu, galera? Como aqui é show de bola de se conviver Vocês são os novos líderes da parada Por que eu tô falando igual a Tiago Light? Vocês são os novos líderes do grupo de vocês Entendeu? E quem vocês querem no grupo de vocês? Quantas pessoas tem aí? Vamos contar São nove pessoas ao todo na casa E como é que vai ser essa divisão? Nove pessoas ao todo Quem você quer no seu time? Caramba, vou acabar de impressionar Pronto, eu sei que vai botar Caramba Vou escolher Cala a boca, cala a boca Deixa ele pra foto Escolhe quem quiser Olha o barraco acontecendo, galera Então, ela é uma Falta três ainda Uma das quatro que eu vou escolher Ui, aí você escolhe quem quiser Carol Carol Olha, eu falei, ele tá encostado Não importa onde ele esteja Se ele tá em pé, ele vai se encostar É cansado, isso é motivo de muito trabalho Eu sou assim, Zé É mania de idoso Meu avô chegava nos cantos assim, ó Aí, encostava assim, ó E ficacionava o trigo Aqueles, tá ligado? Aqueles caipirão, bem caipira Encostava assim, ó Filma o pé Ele encostava assim, fazia assim nas calças Ah, você que tem avô aí no interior Fazia assim, ó Fazia assim, ó Se fosse embora aí, assim não fosse Ficar assim, ó Escolheu Carol Agora você, que a gente fala assim Eu quero Adilho Escolho o Vitor lá Tiago Mello Gustavo Elisa Ah, ó, fã Tá na casa Como é o nome dela? A Jayan Eu me esqueci Eu tô do meu estratégia Do meu estratégia Porque o povo gosta de ver mulher Então, tá ligado? Isso Só que já tem duas mulheres Então você quer o quê? Montar uma equipe ou uma boate? Quero ganhar um jogo Eu sei que você vai ganhar, né? Não é que a equipe vai ganhar Você vai ganhar Com a mulher e volta do seu lado Não existe eu Nem você É nós Eu não tô entendendo mais nada desse cara, velho Cali Pronto, beleza Quem foi que sobrou? Bad Boy Eu vou dar uma palanha que eu acho que o Bad Boy deve ser o cara que tá nas duas equipes Só pra... Não, calma, vai rolar um sorteio pra uma equipe ter mais de um Já é o próximo vídeo, tá ligado? A disputa Eu vou pegar coisa que vocês não querem, entendeu? Obrigado por me dizerem quem vocês vão votar Porque eu vou votar quem vocês não votaram Eu não tenho medo de vocês E vou misturar e vou bagunçar tudo Entendeu? Pode trocar Dois por dois A Jayane E... Não, calma Você escolhe um pra sair do seu, escolhe um pra sair do meu A Cali O Vitor O Daniel foi ousado Cabo de baixo, senta pra frente Foi ousado no meu Porque você viu o tanto que ele pensou Olhando como eu perdi as mulheres Eu quero saber que podia acontecer isso Pensei rápido A gente tá começando a ter uma rivalidade aqui Agora meu time é ele Thiago Adile A minha... Quer dizer, a minha amiga ali Jayane O Vitor Serra E a gente Eu, Carol Gustavo E a... Esqueci o nome das pessoas aqui, não? Eu esqueci Daqui a quanto tempo? Que que peda O meu mandado, cara Cabo de baixo tem aquele jeito daqueles zomão do mato, né? Nada ele parece que puxa uma peixeira, hein? Seguinte, rapaziada Primeira prova de hoje Vocês já sabem qual é o time de vocês Vocês têm cinco minutos agora a recrutar E o primeiro concurso de hoje é de thumb e título Vocês vão escolher a thumb e o título desse vídeo Criando a situação pro mesmo, entendeu? Por exemplo Eu quero um... Elas ficaram assim Elas ficaram assim Vocês vão fazer duas thumbs e dois títulos Com a situação a gente vai filmar Vai ter análise nossa pra subir pro YouTube E vai ter análise do público A gente vai colocar as duas thumbs e os dois títulos A rapaziada avaliar qual foi o melhor, entendeu? Aí a gente vai filmar a formação Como é que vocês vão botar as meninas Criatividade em vocês Cinco minutos pra cada um E a Júlia tá lá em cima E todos... Ah, você chama ela Você escolheu Escolhe cinco minutos Eu vou pegar ela Um, dois, três e... Valendo, montem a situação Cinco minutos Tem que ser um bagulho chamativo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ei, eu escolhi um, mas mudaram É Carol Ela É... O Gustavo E quem? Já esqueci, legal Já esqueci, vai Seu time é ela Ela É ela E o Gustavo Pronto Só mulher E ele, né? Foi mesmo, foi porque trocou Vamos, vamos Ah, foi que deu uma amnésia Cabe em baixo O que será? Por que foi que você só escolheu a mulher? Ih... Oi, se fosse eu, Pacheco Nesse bagulho aí Ia rolar coisa de tipo Que jeito Ou o que? Diz um título Eu também Ricardo, psicopata Diz um título aí Daquele jeito, boy Daquele jeito Se a gente estivesse nessa disputa Ela assentou Tem vários, tem vários títulos Mas vocês são foguetes Isso é um doido, minha gente Pai, vocês não vão participar da prova, não, é? Vamos lá, pô Ver qual o time de vocês Ah, o Ronyel não chamou Oxi, vai ficar chegando com o Ronyel Qual foi, Ronyel? Foi eu O Ronyel não chamou Obrigado.